A gente tem visto, inclusive, que os casos da Covid têm aumentado aqui no Estado. E para conter esse avanço, uma reunião acabou ocorrendo na manhã de hoje entre a Associação dos Municípios Alagoanos e a Secretaria de Estado da Saúde. Vamos fazer o seguinte, eu vou voltar ao vivo agora com a repórter Maria Maciel, que está na CESAL, para saber exatamente sobre todas essas discussões, se nós já temos resultados dessa reunião, uma reunião que aconteceu de emergência, e o que é que foi discutido, o que é que já está decidido, Maria Maciel nos atualize. Bom, o resultado dessa reunião é que foram alinhadas algumas estratégias juntamente com os municípios para que possa ser feita uma aceleração da vacinação. Esse foi o ponto-chave. Agora, outras coisas, outros assuntos também foram discutidos, e é sobre isso que eu converso com o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres. Boa tarde, secretário. Então, é importante agora, nesse momento, que os municípios estejam empenhados nessa questão do avanço, que estratégias aí foram discutidas para que possa aumentar, então, esse índice? Boa tarde, Maria, Wilson, todo mundo que está acompanhando a gente. Essa reunião, ela foi uma consequência de uma reunião realizada na semana passada com o governador Renan Filho, com os prefeitos alagoanos, e hoje eu me reuni com os secretários municipais de saúde. Passando para eles a importância de uma melhor articulação na vacinação. Os números em Alagoas. A gente começou muito bem na vacinação aqui no Estado, mas os números foram perdendo força, e hoje a gente está nos últimos lugares, vamos dizer assim, do ranking nacional. A nossa capital e os municípios no interior. Então, a gente precisa acelerar essa vacinação, porque nós temos acompanhado o aumento do número de casos. Só ontem nós tivemos 500 novos casos, e eu falo de casos testados em unidades públicas, porque esses testes de farmácia ou de laboratórios privados não estão sendo ainda notificados. Então, há uma subnotificação muito grande. Todo mundo que está acompanhando a gente agora em casa conhece pelo menos 5 a 10 pessoas que estão nesse momento infectadas com a Covid ou com a influenza. Então, é um dever de todos. A gente precisa acabar com essas dúvidas e esses estigmas sobre a vacinação. Nós sabemos que há um negacionismo de uma parte da população, mas, por outro lado, há também uma grande desinformação. Então, a gente quer se comunicar melhor com o cidadão alagoano, e por isso eu pedi a ajuda dos municípios, para que a gente possa aumentar esse percentual aqui em nosso Estado. O que pode ser feito? Busca ativa? Outras estratégias? Outras ações? Olha, nós traçamos hoje várias estratégias. Agora vai iniciar, os municípios já estão iniciando as rematrículas dos alunos na rede municipal. Alguns já estão utilizando essa estratégia para exigir dos pais o cartão de vacinação. Outros estão utilizando as secretarias de assistência para fazer busca ativa, junto aos agentes de saúde também. Então, são várias estratégias e a gente tem dialogado. E essa reunião volta a ser permanente. Toda segunda-feira, às 9 horas, eu vou me reunir com os secretários municipais de saúde até que a gente consiga alcançar um patamar razoável de vacinação aqui no Estado. Bom, além dessa questão, também foi discutida a chegada das vacinas para as crianças de 5 a 11 anos. O que ficou alinhado? Essas secretarias, os municípios vão ter que passar por um treinamento? Isso, Maria. A gente tem uma previsão. A última informação do Ministério é que, sexta-feira, a gente receba um primeiro lote de vacinas para vacinar as nossas crianças de 5 a 11 anos de idade. Como são vacinas diferenciadas, são vacinas de manejo próprio, diferente das vacinas dos adultos. Nós orientamos os municípios que, a partir de amanhã, eles terão que participar de um treinamento, de uma capacitação com os técnicos do Estado e, a partir daí, eles estarão autorizados a receber essas vacinas. E nós iremos divulgar para toda a sociedade quais os municípios que participaram e que estão aptos para que não haja nenhum tipo de desinformação. Com a chegada dessas doses, qual vai ser o cronograma? Vai ser por idade? Olha, o cronograma orientado pelos nossos técnicos é que seja feito por idade com também crianças com comorbidades. Eu não vou dizer ainda para vocês se a gente vai começar de 11 para baixo ou de 5 para cima. A gente vai soltar isso com uma nota técnica para a sociedade e para a imprensa. Ainda não se sabe a quantidade de doses que o Ministério vai enviar para Alagoas? Olha, a gente tem uma necessidade aqui de cerca de 390 mil doses para as nossas crianças. O Ministério tem comunicado que vai escalonar essas remessas. Eu não sei se em três vezes ou mais vezes. Assim que a gente tiver essa confirmação, a gente vai comunicar para o cidadão alagoano. Muito obrigada então pelas informações e pela sua participação aqui no Fique Alerta. Então, é importante nesse momento esses municípios tomarem essas, realizarem essas ações justamente para isso, para aumentar o número de pessoas vacinadas e assim também a proteção de todos. Eu volto com você, Wilson.